Agora, vamos atualizar o estado de saúde do bebê que utilizou uma embalagem de bolo como máscara de oxigênio durante permanência em um hospital de Santa Cruz, meus amigos telespectadores. Inclusive foi matéria nacional, é, não chega mais do SBT hoje, meu povo que acompanha o programa Patrulha da Cidade. E quem vai atualizar esse caso agora para saber como é que está, portanto, esse bebê, meus amigos que acompanham o programa Patrulha da Cidade, é a nossa repórter Vanessa Florencio ao vivo na tela da maior audiência. Já dá para perceber que ela está no hospital. Vanessa Florencio, bom dia. Como é que está o bebê de três meses, não é verdade, que veio de Santa Cruz aí, os familiares desesperados, o pai e a mãe. Me diga uma coisa, qual é a situação dele agora, hein? Oi, Mário, bom dia para você, para você de casa que acompanha o Patrulha. Agora, nesse momento, o estado de saúde desse bebê de três meses é considerado estável e evoluindo, mas ele segue internado na unidade de tratamento intensivo aqui no Hospital Infantil Varela Santiago. Bem aqui atrás da gente, ele segue internado ainda sem previsão de alta, mas já está respirando sem ajuda de aparelhos, segue evoluindo muito bem. O caso chamou a atenção justamente pelo tratamento, da forma como a equipe médica utilizou ali para o suporte de uma embalagem de bolo, como você bem frisou, para fazer o atendimento desse bebê de apenas três meses e vinte dias. O caso é que esse primeiro hospital, onde o bebê foi atendido lá na cidade de Santa Cruz, o Hospital Municipal de Santa Cruz, ele não é referência em urgência médica infantil, né? Então, eles não tinham equipamento adequado para atender essa criança, que chegou, de fato, muito debilitada a esse hospital. Ele foi internado no último sábado com suspeita de bronquiolite, que depois foi confirmado, ao chegar até aqui em Natal, né? Foi confirmado que ele estava com bronquiolite, né? E precisava desse atendimento ser transferido com urgência para a UTI, enquanto aguardava, né? Lá no Hospital Municipal de Santa Cruz, ele foi medicado, foi atendido pela equipe médica da melhor maneira possível, que dentro das condições que o hospital oferecia, né? Ele foi atendido, enquanto aguardava essa transferência, que foi utilizada esse equipamento, né? De maneira improvisada, né? Que não era um equipamento, de fato, né? Essa embalagem de bolo. A gente tem, inclusive, a nota enviada à imprensa, né? Do Hospital Municipal de Santa Cruz, na região Agreste, que se manifestou sobre o caso. A nota assinada pela direção técnica diz que é a unidade de saúde, né? Que o paciente de 3 meses e 20 dias deu entrada no último sábado, com um quadro de desconforto respiratório grave, congestão nasal, febre, rinorreia, vômitos e diarreia. Ainda de acordo com o hospital, o bebê foi medicado, né? E a equipe solicitou uma vaga de internamento em alguma unidade de UTI pediátrica. Porém, foi preciso aí usar esse equipamento improvisado, enquanto a transferência não ocorria, né? E o paciente que estava clinicamente grave, mantendo aí um quadro de desconforto respiratório. Vale salientar que esse improviso ajudou, sim, de fato, a salvar a vida desse bebê, né? De apenas 3 meses de idade, que foi transferido ontem aqui para Natal e segue aqui no Hospital Infantil Varela Santiago, atendendo aí, recebendo todo o atendimento médico adequado. Agora a gente vai ouvir o pai, o Matheus, o pai do bebê, que falou sobre a burocracia na demora aí dessa transferência. No sábado, quando eu estava prestes a chegar do trabalho, minha esposa falou que o Gabriel já estava cansadinho. E assim que eu cheguei, a gente foi para o hospital por mais ou menos umas 8 horas da noite. Chegando lá, ele foi atendido e foi levado para uma sala, eu acho que é a sala vermelha. Ele foi isolado, que é uma sala de emergência. Só que por falta de equipamentos, porque lá o hospital regional não é um hospital pediatra, né? Falta muitos equipamentos. E como o Gabriel estava necessitando muito de oxigênio, porque ele estava cansado, ele estava respirando por um... eu não sei nem o nome do equipamento. Eu sei que ele estava com muita dificuldade ainda de respirar. Quando a médica percebeu que ele estava piorando e o oxigênio não estava se vindo, ela adaptou com... como todo mundo viu, né? Era uma tampa de embalagem de bolo. Então ali, para mim, quando eu vi, eu... a minha... o meu chão caiu. Seriamente. E eu estava tentando ser foto com minha esposa, porque já fazia dias já que ela estava sem dormir. E eu estava vendo que... ela estava sofrendo muito vendo ele daquele jeito. E... quando foi na segunda-feira, minha sogra ficou com ela e eu fui para a defensoria pública. E a médica anotou tudo direitinho, o que precisava. Todos os dados, os dados que o Gabriel tem, os problemas que ele tem. É... que ele tem síndrome, ele usa a bolsa de colostomia, ele tem hidrocefalia. E... fora a alergia à proteína do leite que ele tem. E o leite que ele toma é muito difícil de conseguir, pelo menos aqui na minha cidade. E... é esse leite aqui. É... aqui na minha cidade ele custa 316 reais. Então, assim... é só eu que trabalho. É... a dificuldade é muito grande. É... porque, assim, faz dias que a gente ainda está lutando. Porque só esse leite, ele passa uma semana e dois dias. Então... fora a bolsa de colostomia, fora os remédios que ele toma. E... vendo toda a dificuldade e os problemas que ele tem. E toda hora que eu ia para a médica, perguntava se tinha vaga e ela falava que tinha sido negada. Eu... não entendia o porquê. Isso estava acontecendo com o meu filho. Porque eu estava vendo que ele estava sofrendo e... Os hospitais negando ele. E a minha revolta daqui, porque a maternidade federal... É... fala que... As normas é com... Eu acho que é 45 dias e para o meu filho... É... E completar 3 meses, não aceitar. E... Para meu filho poder se consultar... Lá... Com... O médico pediatra... Eu tenho que ir na... Na... Na prefeitura. Para pegar o encaminhamento. Para ele se consultar. Então assim... Toda a vida é isso. Toda a vida é isso. E hoje é... Terça-feira. Em meio a dificuldade. De sábado... De sábado até hoje. Até... Dez e meia da manhã. Foram entrar em contato. Falando que tinham conseguido uma vaga para ele. No Varagas Santiago. Eu... Graças a Deus. Porque eu sei que ali... São profissionais capacitados para cuidar dele. Eu sei que lá ele está bem cuidado. Tá aí, né? Imagina o sofrimento dessa família diante de um diagnóstico do quadro, né? Desse bebê de três meses sendo atendido em um local que não tinha o suporte adequado. Aguardando essa transferência para a UTI. Todo o desespero desse pai, nesse relato da mãe também, né? Em relação ao atendimento desse filho de três meses de vida. Quem vai falar com a gente agora é a Sabrina Pereira, que é a diretora técnica do Hospital Infantil Varela Santiago, que recebeu aqui essa criança. Primeiro, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho em relação a esse suporte, esse primeiro atendimento feito lá no Hospital de Santa Cruz. As imagens, a princípio, chocam porque é uma embalagem de bolo, não é um equipamento adequado para atender a uma criança tão debilitada. Mas foi o que, de fato, ajudou a salvar a vida dela naquele momento. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, não foi o equipamento mais adequado, né? Disponível, porém, era o que tinha disposição no momento. Então, foi o que melhorou a concentração de oxigênio para o bebê e deu suporte respiratório para que ele conseguisse evoluir satisfatoriamente e chegar até aqui. Como é que ele chegou aqui? Qual foi o estado? Ele chegou com bastante desconforto respiratório, precisou de uma máscara de oxigênio para poder ofertar mais oxigênio. E, então, foi feita a medicação, toda a medicação na veinha, antibióticos, feito fisioterapia, respiratória. E agora, graças a Deus, o pequeno Gabriel está evoluindo com melhora do quadro. O estado de saúde dele está evoluindo? Sim, ele está evoluindo com melhora. Agora, ele está apenas com catetezinho de oxigênio para fornecer oxigênio. É uma forma mais branda de oferecer. E a dieta também já foi reiniciada. Então, podemos dizer que o pequeno Gabriel está evoluindo com melhora. E o quadro de Boronchiolite foi realmente confirmado? Sim, foi confirmado. Perfeito. Obrigada pelos esclarecimentos. Agora, eu vou conversar, vou chamar ela aqui, a Cádia, né? Vou pedir para ela se aproximar, que é a mãe do Gabriel. A gente ouviu aí o pai, a gente encontrou agora com a Cádia, que está acompanhando aqui o Gabriel. Cádia, primeiro, um momento de muito desespero, né? Desde o último sábado vivido por você, por toda a família, em relação ao pequeno, né? De três meses de vida. Como é que está o estado de saúde dele quando você chegou lá no Hospital Municipal de Santa Cruz? Boa tarde. Boa tarde. Ele estava com bastante desconforto para respirar e eu já fiquei desesperada. Aí, levei para o hospital. Porém, a vaga demorou, né? Para a UTI e eu já estava ficando muito angustiada. Mas, graças a Deus, a equipe, mesmo não sendo um hospital que atendia pediátrico, né? Que atendia criança. Mas, graças a Deus, o que eles puderam fazer, eles fizeram. Que eu acho que isso foi crucial, assim, até para ele dar uma melhorada para poder ser internado. Quando você chegou lá, você já sabia que não era um hospital de referência para o atendimento infantil, mas, no desespero, você foi direto para lá. É porque lá tem a maternidade, a Ana Bezerra, mas eles não atendem as crianças. É só com encaminhamento de outro hospital, mesmo sendo na cidade. Aí, a gente sempre tem que recorrer a esse hospital, que não tem pediatra, porque o que tem lá que tem pediatra não atende. Aí, nunca, desde que meu filho nasceu, sempre tem essa questão, nunca atende ele. O suporte lá é muito precário para atender, de fato, as crianças? É, porque, assim, é uma maternidade que tem pediatria, mas, quando você precisa de um socorro para o seu filho, não atende. Porque tem que ser, tem um sistema, eu não entendo direito, que tem que ser encaminhado. Aí, ele, sempre que ele precisa, ele nunca conseguiu. Em relação a essa manobra utilizada pela equipe médica, as imagens chocam, né? As imagens que todo o Brasil, o Brasil inteiro, conseguiram enxergar. Você acredita que ajudou a salvar ali o seu filho naquele momento? Com certeza. Até na hora, assim, eu não, eu vi, eu disse, meu Deus, graças a Deus, que é essa equipe, essa médica, a doutora Ellen. E a primeira doutora que atendeu ele, eu não me recordo o nome dele, mas também foi ótima com ele. E fizeram de tudo para, mesmo sem recursos, cuidar dele. E foi, e isso foi muito importante. Até chegar aqui em Natal, como é que ele está agora? Graças a Deus, está bem melhor, bem melhor mesmo. Está se recuperando bem, a equipe daqui é maravilhosa do Varela. Ele já foi internado aqui quando nasceu, e foi super bem cuidado, e agora, novamente, graças a Deus. Cádio, outro detalhe é que ele não tem previsão de alta ainda, né? Então, você mora lá em Santa Cruz, você está aqui direto para acompanhar, claro, o seu filho. O que é que a família está precisando nesse momento, né? Na verdade, as pessoas estão se mobilizando, né, para ajudar. Ele é um bebê que precisa de alguns cuidados, tem alguns gastos. A gente está correndo atrás questão dos direitos dele, né? Mas, assim, o pessoal está se mobilizando para ajudar da forma que pode. E eu aproveito até aqui para agradecer a todo mundo que está ajudando com oração, com assistência, com tudo. Inclusive, a gente está com o Pix aí na tela, eu gostaria que você reforçasse, né, para quem puder, quem quiser ajudar, se sensibilizar com a história, porque a família, nesse momento, está precisando bastante. É, tem alguns gastos, né, com o Gabriel, a questão de... Porque ele tem alguns problemas neurológicos, a questão do leite dele que está em falta no Brasil inteiro, a gente está correndo atrás também, porque ele é um bebê que tem alergia à proteína do leite, aí esse leite está bem difícil de encontrar. Aí, começaram a fazer a campanha e eu sou grata, assim, mesmo eu não ter pedido, né, mas, graças a Deus, tem pessoas que se mobilizaram. Então, mesmo assim, eu agradeço. A Junda, nesse momento, é muito bem-vinda, que seu filho se recupere logo, viu, Cádia? Se cuide logo, é o que a gente torce, viu? Muito obrigada por falar com a gente aqui na TV Ponta Negra. Então, são essas as informações, né, graças a Deus. O pequeno Gabriel segue evoluindo, a gente conversou agora com a família, que está em oração, pedindo para você que está em casa também, se juntar a essa corrente, né, para que ele saia daqui da UTI o mais breve possível. Mário, volto com você. Muito obrigado, Vanessa Florencio, que conversou e acabou de falar com a mãe, né, desse bebê de três meses de vida, meus amigos telespectadores. E, graças a Deus, né, foi bem encaminhado aqui para o Hospital Infantil Varela Santiago, está recebendo toda a atenção, todo o apoio. É claro também que em Santa Cruz a equipe médica fez o que pôde. A imagem é forte, chama a atenção, né, porque não era uma máscara realmente que se utiliza normalmente no hospital, a máscara de oxigênio foi um improviso. Mas esse improviso ajudou a criança chegar com vida aqui em Natal para receber esse atendimento médico. Que coisa boa, né? Nós temos médicos, enfermeiros, nós temos grandes profissionais na área de saúde aqui no Estado, e eu tenho certeza que o esforço, a vontade, o empenho para salvar vidas não falta nos profissionais aqui do Estado do Rio Grande do Norte. A correria é grande, a burocracia é que atrapalha. A falta de estrutura é que não tem disponível nessas unidades de saúde. Nós temos grandes profissionais responsáveis, dedicados, empenhados em salvar vidas, mas falta estrutura, falta até medicamento, medicamento barato não tem? E é preciso estruturar a saúde.